Pegadinha do Musgão Pegadinha do Musgão Se eu to com o Guadalhães Forró Brancos em Pan Precisa Rechou Coop Plata Espide Apoli Manu Com Marine Universe ca Primeiras Samsung Candidгов rica preschool roid Europe Atendido Forsch pointo Da onde seu viado? Foi você que ligou pra mim, eu ligaria pra você, eu tenho um número de telefone seu, eu sou fresco! E por que que você ficou botando água 78 caos pra mim? E que que tem? Que que tem? A água não é minha? A porra da água não é minha? Eu vendo o preço que eu quiser rapaz, oxe! E por que que você me ofereceu água? Eu ofereci água a você não, meu amigo! Foi aquele porra do vinho que deu o telefone... Aquele bicho, quando eu pegar ele, eu vou lascar ele, viu? Ô, pô, eu vou dizer o baiano! É sério, viu? É uma porra! Ê, senhor Dorento! É tu, mano! Ê, pai, ele tá dizendo aqui que é porra! Lembra que agora tem uma coisa, escuta uma coisa, quando eu descobrir quem é você, eu vou lhe lascar! É, pô! Eu vou lhe lascar aí, podeção! Ele tá fedendo, olha! Rapaz, quem fede é as beiras da tua mulher, aquela puto que faz dinheiro que não lava o c... Fala, Fadorento! É a implementação, c... seu viado! Fadorento! Quer tomar no c... Ei, não, ai, faz direito, viu? Ei, não me vá tomar no c... Eu tenho que falar direito com um fresco que fica ligando pra mim uma hora dessas! Ei, faz direito! Que faz direito, não, vá tomar no c... Vai tomar no c... Vai tomar no c... Olha, eu sou um véi! Diz de não, seu viado safado! E o que é que eu faço com a água? Você bota água dentro da p... Sua mulher? Poguinho! Cadê seu p... Eu não quero mais não, viu, Poguinho? Rapaz, vai tomar no c... Não me chame de p... Puta a boca, o Poguinho! Eu não tô escutando não, seu freio, certo? Poguinho! Poguinho é teu p... Poguinho! 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 Poguinho!